E aí minha galeria, tudo na paz com vocês aí? Seguinte, olha que paradinha mais louca que vai ser Hoje eu vou começar uma série aqui no canal Que eu vou jogar World of Firecraft, maluco! Pois é, é minha, é, eu vivo lá dentro E agora eu quero ver o mundo, eu quero ver tudo aqui de fora um pouquinho, tá ligado? Vamos começar então com essa série, nossa? E aí, vamos lá, vamos começar esse jogo aí, começa a bagaça E aí, malucado, vou começar aqui então, vamos ver aqui O Ark é até que é estiloso, maluco, mas seguinte Eu não sou muito fã de Ark não, por causa do Garrosh Acho que me lembro o Garrosh O Dead tem aquelas coisas, né, mais ou menos Eu não vou jogar de Hurtu Vivo, não Aí, Blue Jalf também não, Goblin, né, né Aí, mas Troll é sinistro, maluco, Troll é sangue bom Aí eu jogo de Troll, maluco Mas, mas quer saber, eu vou fazer uma coisa diferente aqui Já que eu só manjo muito da Horda Eu acho que eu vou jogar um pouquinho na Aliança Pra ver como que é a parada lá e lá Aí, eu vou testar um personagem na Aliança, maluco Vamos ver como que sai Aí, Gnomo, aí, Panda, maluco Panda, quem joga de Panda, eu respeito, maluco É a melhor raça que tem aí Humano, eu vou de humano, maluco Eu vou jogar de humano Eu vou ver qual que é a dos humanos nesse jogo aí Aí, tem Caçador, Mago, não Monge É verdade, monge, maluco Eu vou jogar de Guerreiro Eu vou meter espadada, maluco Eu vou sair na mão mesmo Não vou ficar de longe bateria, não Vou pro soco Vamos ver o que vai ser aqui A cara dele aqui, maluco Vou deixar ele meio assim Vou deixar meio assim, maluco Vamos ver aí Tá, tá, tá Tá bom Vamos ver aqui o tipo do rosto agora, maluco Cada rosto bizarro que tem os humanos, maluco Olha aí Um rosto pior que o outro aí Eu gostei disso aí, maluco A cara é meio assustada, tá aí E a Aliança tá sempre assustada, né Então vai ser essa cara aqui mesmo de susto aí Vamos botar uns pelos na cara desse cara aqui Bigodinho não, cavanhaque não Sem barba fica muito estranho Vou botar um bigodão aqui Vai ser um bigodudo estiloso, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui agora no estilo do cabelo do maluco Essas tranças não, maluco Fica muito bizarro, o que é isso? Cabelo pra cima, maluco Careca não Rabo de cavaleza Isso é Blue Elf, maluco Esse cabelo de Blue Elf, hein Mas não Eu acho que vou deixar o cabelo pra cima Ficou o mais engraçado, maluco Combinou mais com ele Cadê? Não, esse aqui não Esse aqui, ó Esse é o melhor cabelo pra ele, maluco Vai ser esse aqui mesmo Eu quero deixar o cabelo vermelho, maluco Não tem ruiva que tem Eu vou deixar a ruiva, maluco Só pra deixar o cara com Com uma cara de mais malvado, tá ligado? Porque ruiva é malvado, maluco Ruiva é bom em respeito também É... Acho que tá bom E aí ficou um bom guerreiro, maluco Essa cara de assustado E o nome dele vai ser Bagulho Tô nem aí, maluco Bagulho é louco Bora Bagulho entrar no mundo agora aí Quero nem saber, maluco Entra aí, bagulho Aê, maluco Que tela de load demorada, maluco Que isso O computador da Xuxa é assim mesmo, né? O computador tem só uns 2GB de memória, eu acho, maluco Não roda nem bem de direito aí Vamos lá Vai começar, maluco Vamos jogar de aliança aí Encorajados pelo retorno do heróico rei Varian Vryn É, maluco É, não retornou por muito tempo, tá ligado? Os humanos de vento bravo levaram a aliança à vitória na guerra contra o terrível Lich-rei Mesmo triunfante, a campanha em Nortundria custou caro E os humanos procuram agora fortificar as posições estratégicas espalhadas pelo mundo Sob a liderança destemida de Varian É, maluco Sei não, né? Vamos lá, vai A humanidade agora se prepara para um novo conflito contra seu eterno inimigo Ih, qual é a horda, maluco É nóis aí, ó No entanto, enquanto o grande cataclismo devasta o mundo Antigas ameaças reaparecem cada vez mais próximas de casa Agora cabe a você defender o reino que recebe para a horda da luta Ei, maluco, cabe a você defender o reino que recebe para a horda da luta Eu vou defender a aliança, maluco Quem diria aí? Vamos lá Ah, maluco Olha a minha cara de assustada, maluco Parece que nem sei o que eu estou fazendo aqui Saudações Major Belmonte, um velho Bons olhos te vejo Guarda real Bons olhos te vejo Que doideira é essa, maluco? Como assim? Quem que é isso aqui, maluco? Olá Madel, aí, Madel É nóis, mina Como vai, você? Eu estou bem, mina Você está como? Está tudo bem também? É, maluco Olha a cara do meu personagem, maluco Eu estou olhando dentro da alma da mina A mina está até desconfortável, maluco Eu sou o bizarro do lugar, maluco Vamos ver o que tem que fazer aqui primeiro Tem que ir bonitinho aqui do lado dos humanos também É, é bem ajeitadinho aqui Ah, tem uma missão aqui, maluco Vem que você ajuda É hora de reagir Então você é o novo recruta enviado para o vento bravo Eu sou o Major Belmonte Comandante dessa guarnição Prazer em tê-la a bordo Belmonte mexe na papelada Bagulho, é bagulho, certo? É bagulho mesmo, maluco Bagulho é louco Você chegou na hora certa Os arco em rocha negra conseguiram entrar Olha a cara do maluco O maluco tem muito problema na vida, maluco Olha a cara desse louco aí Mas aí, é pra matar os lobos que estão aqui Então, é só isso que é pra fazer Vamos fazer isso, então, vai Vamos lá Tem uns lobinhos aqui, né Cara Maluco do céu Olha a cara desse loucão, hein O bagulho é louco, meu Vamos ver os lobos ali Eu tenho que matar aqueles lobos Mas, maluco Olha a minha roupa, maluco Eu tô de camiseta E tô com uma roupa amarela Por que que eu tenho que matar os lobos, maluco? Olha esses guardas aqui, maluco Por que que eles não desam do cavalo e matam os lobos? Que isso, maluco? Pela honra do rei Que a luz esteja hoje Eles são muito mais fortes que eu, maluco Estão passeando de boa aí E os lobos atacando tudo Eles não fazem nada Mas que maluco dos... Ah, mas Maluco A aliança tem os guardas mais incompetentes do mundo Olha aí, maluco O cara tá de... Ih, placa total E não consegue matar o lobo, maluco Ih Olha o tempo que ele leva pra matar o lobinho, maluco A vida do lobinho nem mexe, hein Não é à toa que eles precisam usar gente nova Pra fazer as missões Vocês tudo incompetentes, maluco Olha aí Olha o outro aí também Que não consegue fazer nada Olha o maluco ali pedindo cura Maluco É um lobo nível 1 Você precisa de cura, maluco Tem uma coisa errada com você aí Que que é isso, maluco do céu Aí, vou ajudar esses caras aqui Que eles são tudo noob Ah, aliança Eu tenho só uns guardas estranhos, maluco Vamos meter soco aqui também Olha o maldito É, maluco Que faz assim Vamos pegar esse pelame aqui Sei lá que que é isso aqui Ei Que que é isso, maluco Que que o senhor que tá fazendo aqui É, maluco Ele tá espiando aqui, maluco Será que ele acha que ninguém tá vendo ele Será que ele acha que ele tá escondido, maluco Que isso, maluco Vou dar uma coisa bacana pra ele espiar aí Que doideira, maluco Que maluco Que tonto Vamos lá, vamos continuar a missão aqui Que a gente tem que continuar matando os lobos agora, né É, maluco Eu terminei de matar tudo sem slobinho Vamos voltar lá E falar que a gente fez a missão, tá ligado É, maluco É fácil esse aliança É só isso, maluco Ai Olha lá, Argos, maluco Ai, maluco O Argos tá parindo a nossa lua lá Aqui na aliança é tudo É tudo doido, maluco Que isso Vamos entregar ali pro 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 Comandante ali, né E esse cara sonso aí Vamos lá entregar ali pro Major Pela honra do rei Que que você vai dar Vai dar uma lua O Domador de Vork É nóis, maluco Leões e Cordeiro Os Orcs Eles não são estúpidos Melhoram de atacar Vários espião rocha negra espalhado pela parte noreste da floresta, maluco Eles tão nos observando com lunetas É, eu percebi, maluco Eles não são tão espião assim não, tá ligado Eles não são tão 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 na escondida assim não Eles tão bem ali, maluco Dá pra ver É pra matar o Zork rocha negra Tome cuidado Eu vou tomar, maluco Então bora lá caçar esses Zork aí Porque, sei lá, maluco Só pra matar os Zork É, maluco, eles tão andando aí Lenti Como se ninguém tivesse vendo eles, maluco Eles acham que estão Que eles estão Que eles estão Furtindo Que isso, maluco Eles tão andando aí Eu vou pegar esses alianças Tudo sozinho Pera aí Eu liguei o modo cultivo Droga Eu não liguei Vamos matar mais um, hein Aí, ó Ó o doidão que tá olhando aí O que esse maluco tá observando, louco Eu vou até ver Aí O O O bagulho louco É que ele tá Ele tá olhando pelo nariz, tá ligado, maluco O olho dele nem tá na luneta ali, ó Ele tá olhando Ele tá com o olho fechado, maluco E tá E tá E tá olhando pelo nariz aí Maluco Agora vamos ver o que ele tá Ih, maluco Ele tá de olho no guarda ali Caramba, maluco Olha a visão dele Bom, maluco Vamos matar ele, vai Já que ele Orc matou Esse orc tem uma atitude bacana, né, maluco Ele é meio burro Mas tem uma atitude bacana Vamos ver os outros orcs aí Olha o outro espião ali Andando bem devagarinho Achando que ninguém tá vendo O malucão ali Passeando ali Que isso, maluco Vamos te comer Que isso, maluco Sai fora, meu Não vai comer nada aqui, não, maluco Tá doidão, é Olha a cara de assustado do meu humano já O bagulho é louco aí Olha a cara de assustado Vou ter que matar mais alguns orcs agora, né, maluco Vamos ver quem tem mais tem aqui Maluco, até que é gostoso jogar de aliança Porque é fácil, maluco Os caras não tem dificuldade nenhuma Os orcs são... Os espiões são tudo burro Eles são um pouco tarados, né, maluco Mas são burro mesmo Olha aí A outra aqui com a luneta também Outro maluco que tá olhando pelo nariz aí O que que esse maluco tá olhando? Maluco, ele tá olhando pra... Pra árvore, maluco O orcs tá olhando pra árvore, tá ligado, maluco Parece que é uma árvore mesmo É, é uma árvore Vai morrer também, pra ser tonto Tá, bagulho escroto Vamos ver aqui o próximo Outro também que tá... Que tá espiando o nariz também Vai comer caramba nenhum Sai fora Vai comer nada, maluco Esses orcs morrem tudo com um tapa, maluco Tudo... Tudo fraquinho As uvas estavam muito... Aí, maluco Eles falam coisas com cães também Tem nada a ver, maluco Quer saber de uva? Maluco, esses orcs morrem com um tapa só, tá ligado? Você encosta nele Eles capotam já, maluco Desse jeito é fácil de jogar Por isso que a aliança tem vida fácil Olha aí Uma espadada na bênção E já capota já Maluco, acho que a gente se terminou a quest Já vamos entregar Então que a gente já matou todos os orcs já Olha os goblins ali Tá ligado, né, maluco Olha os outros Achando que ninguém tá vendo ele ali Achando que... Achando que... Que tá invisível, né? Achando que tá a pessoa mais furtiva do mundo Vamos ver chegar aqui, maluco E olha os outros players aí Outros jogadores da aliança aí Jefferson... Quanto zene, maluco Falar com o malucão aqui Ei, malucão me deixou no vácuo Vai falar coisa nenhuma também Vai embora Maluco, vou entregar a coisa aqui E vou pegar meu cinto de infantaria de Ventura Bravo, tá ligado? Vou trabalhar, bagulho Até que você se revelou Um bem valioso pra guarnição Não, só falo... É isso aí, lá aí mesmo Vila Norte precisa de você Ei, maluco Quem que é essa aqui que apareceu aqui atrás aqui? Ah, não quero saber O que tem que fazer nessa quest aqui agora, maluco? Fala um médico com o sargento Tá, eu falo com ele, maluco Que a luz proteja você Quem que é essa... Quem que é essa mina de cabelo branco Que tá atrás aqui de mim aqui? É, outro player também, maluco Vamos... Vamos conversar com ela Vamos ver se... 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 Vamos falar com a malucona aí Vou usar... Vou usar o meu... O meu... Ei, malucona, sai daqui Que você tá baixando aí, maluco Aqui não é mongarde não, ei Hehehehe Para com isso Tá, maluco? O meu... O meu... O meu olhar na alma tá funcionando com ela, maluco Ela tá andando se exibindo pra mim, tá ligado? Tá querendo chamar minha atenção, olha aí Vou falar com ela aqui Vamos ver o que ela... Que ela tá fazendo Ei, maluco Olha aí, maluco Mandou um tchauzinho pra mim, maluco Aí, é nóis Qual é das paradas aí? Matando os lobos todos, né? Aí, maluco, ela falou aí pra mim, maluco Já caiu na minha, já É o meu olhar do personagem Que vai profundo na alma da pessoa, maluco Não tem como existir, não Vamos ver se ela tá matando os lobos aí A maluco, ela tá rindo de mim, maluco Vamos ver o que eu vou falar pra ela Isso aí, mina Tem que ser assim mesmo Lobo bom é lobo morto, tá ligado? Aí, maluco, a mina me deixou falando sozinho Volta aqui, mina Ih, mano, que já me esnobou também Maluco do céu Essa é a minha cara aqui também, né, maluco Hello, darkness, my old friend